Com a vovó? Quem fui buscar fui eu que peguei os bolinhos de chuva. Tudo bem, Bobalhão, deixa isso pra... Você ficou com dor de barriga. Bobalhão, essas coisas não se dizem. E aquela vez que aquele balde caiu na sua cabeça. Não me faça lembrar uma coisa dessas que eu fico maluco. Lógico, seu Bobalhão, foi culpa sua. Foi você que derrubou. E eu tinha que contar até 10, você lembra? Eu contava 1, 2, 3... Como era mesmo? Eu não acredito, Bobalhão, que você já esqueceu como se conta até 10. Eu não lembro, mas era tão engraçado. Qual é a...